Vou começar assim ó, vai fazer as galera debochar legal Ao som do Cabeça de Gelo, olha a pedra A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Quer saber se é verdade? Claro, com certeza O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas Senta aqui, papo Oi, meu safada do caralho, tô passando mal Coloca de novo a buceta encaixada Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Pensou que o Bruninho Beat ia esquecer teu nome Bruninho Beat, para a bola, vai Bruninho Beat, mais um sucesso A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Quer saber se é verdade? Claro, com certeza O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas Senta aqui, papo Oi, meu safada do caralho, tô passando mal Coloca de novo a buceta encaixada Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Pensou que o Bruninho Beat ia esquecer teu nome Bruninho Beat, para a bola, vai Bruninho Beat, mais um sucesso Chama, diz que eu sei que era um nego E como é que é, esse bicho é que eu sei que era um nego Chama assim, ó